E hoje é celebrado o dia da visibilidade trans no Brasil. Apesar de conquistas recentes de cidadania por movimentos do grupo, o Brasil é ainda a nação que mais mata pessoas transexuais no mundo. Em 2021, pela primeira vez na história, uma mulher trans entrou no Palácio Anchieta para ocupar a cadeira de vereadora. Erika Hilton foi a mulher mais votada na última eleição. Ao todo, a vereadora do PSOL conquistou mais de 50 mil votos. No Twitter, Erika Hilton lembrou da data e celebrou ainda o fato de mulheres trans estarem vivas atuantes, propositivas e ocupando os mais diversos espaços com ideias para transformar. O acesso à cidadania, entretanto, é frequentemente impedido pela violência explícita contra pessoas trans, especialmente as mulheres. Um documento produzido pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil realizou um mapa da violência direcionada às pessoas trans no Brasil. Segundo a entidade, foram 175 assassinatos apenas em 2020. Ano passado, todas as vítimas foram mulheres e, quanto mais novas, maior o risco de morte. 56% das vítimas tinham entre 15 a 29 anos. 28% delas tinham entre 30 e 39 anos. 7% entre 40 e 49 anos. 8% delas foram assassinadas entre 50 e 59 anos. Não houve registro de mulheres trans acima dos 60 assassinadas no período. São Paulo, Ceará e Bahia foram os estados brasileiros que mais mataram transexuais no Brasil. Keyla Simpson, presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, explica que o poder público deveria ser um aliado no processo de garantia de cidadania para os homens e mulheres da comunidade. As políticas públicas precisam, de fato, atingir essa população. Precisa chegar para nós em forma de ações efetivas que possam ser desenvolvidas para que saiamos dessa invisibilidade tão presente. É preciso que governos estaduais, municipais e federal possam olhar para o lado de cá e perceber que essa população também tem demandas e que elas precisam ser atendidas. E na próxima segunda-feira, o Roda Viva, entrevista à vereadora do PSOL de São Paulo.